Eu estava vendo no jornal E fiquei triste e magoado Várias desgraças aconteceram E parece que o diabo tá do lado Falando na minha orelha assim Você não vai conseguir chegar lá Mas algo me leva até o fim Me dando forças pra cantar Quantas ondas do mar Algo que vai e volta Eu lancei as perguntas Mas só que o mar não me trouxe de volta As respostas e minha inspiração É gerada pela parte material do ser humano Pode acreditar A entidade do Felipe Bolado Eu me guiando Ele tá triste Com a situação do funk Mas se orgulha Dos MC Que leva a missão avante De passar uma mensagem Conteúdo e qualidade Pensando nas crianças E também nas comunidades Entre becos e viela O extremo da miséria Desespero de uma mãe De não ter nada na panela Com três filhos pra cuidar O pai não assumiu O pai não assumiu Vários vão se identificar Por teu pai que nunca viu E assim naturalmente Cresce odiando a sociedade Mais um biladento O gueto na criminalidade Como eu queria Ver o mundo mudar Quem sabe um dia A paz venha reinar E notar que de tudo de mal se acabou Seguido no caminho lindo e florido Cultivando amor com o Senhor Cultivando amor com o Senhor Como eu queria Ver o mundo mudar Quem sabe um dia A paz venha reinar E notar que de tudo de mal se acabou Seguido no caminho lindo e florido Cultivando amor com o Senhor Melhor conteúdo de funk Você só encontra aqui Youtube.com.br Becd